Com o Mercenas ali na tela, porque a Defesa Civil de Aracaju também está em alerta e fazendo monitoramento de áreas de risco. Aqui em Aracaju, nas últimas 24 horas, o volume de chuva foi de 50 milímetros. Quem vai trazer mais informações é o repórter Vinícius Mercenas. Olá, Vinícius, boa noite. Olá, Gilvan, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. Pois é, viu? Muita chuva, muito frio desde o final de semana, tanto aqui em Aracaju quanto também no interior do Estado. E a gente sabe que com ela, com essas fortes chuvas, vem aí uma série de benefícios para os agricultores, principalmente, para os açudes que acabam ficando cheios, mas também há esses malefícios e uns riscos também para a população sejipana. E é sobre esse assunto que eu vou conversar aqui agora com o Tenente Coronel, o Silvio Prado, que já está aqui comigo. E, Coronel, boa noite para você, bem-vindo ao Jornal do Estado. A Defesa Civil já emitiu um alerta até às 10 horas do dia de amanhã, é isso? Boa noite a todos. De fato, recebeu uma informação do Instituto Nacional de Meteorologia de chuvas volumosas, inclusive é um alerta diferenciado, que a gente não costuma receber, um alerta vermelho, chuvas acima de 60 milímetros para o dia ou até 50 milímetros em apenas uma hora. A gente encaminhou esse alerta para a população. O período mais severo iria de hoje de manhã às 10 horas, até às 10 horas de amanhã, uma concentração maior das chuvas durante a madrugada e pela manhã. Já tivemos quase que metade dessas chuvas previstas para o dia de hoje, já choveu cerca de 30 milímetros. Não tivemos nenhuma ocorrência de gravidade devido a essas chuvas terem vindo de maneira mais distribuída em nossa capital, mas estamos com todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju em situação de prontidão para dar plena resposta a qualquer situação de adversidade provocada por essas chuvas. Coronel, mas como é que está funcionando o trabalho de vocês e a atuação aqui na Grande Aracaju? A gente tem um mapeamento das áreas de risco da cidade, que vai desde o mapeamento de realizamento de terra, inundações, alagamentos e riscos de desabamentos. E quando a gente tem um volume de chuvas esperado para a cidade, a gente faz o monitoramento, dando ênfase, dando prioridade às áreas de risco alto e muito alto, principalmente para deslizamento de terra e riscos de desabamentos, que têm uma concentração maior na Zona Norte. Então a gente tem sempre uma equipe monitorando essas áreas de risco muito alto, porque se houver algum chamado para aquela região, a gente já está próximo, então tem um tempo de resposta reduzido. Como também se a gente identificar alguma normalidade e dar tempo ainda de a gente avisar as pessoas, retirar as pessoas daquelas áreas de risco para evitar danos humanos e danos materiais. Sem falar da parceria de vocês com a assistência social também, até para dar subsídio a essas pessoas que vivem nesses locais de risco. A assistência social faz parte do nosso Comitê de Gerenciamento de Crise. Então, muitas das vezes a gente já faz esse monitoramento junto com a assistência, com a equipe da assistência acompanhando o trabalho da Defesa Civil o tempo todo. porque qualquer situação que a gente tenha que retirar famílias de uma residência, de uma área de risco, já fica cuidado da assistência social, que já tem todo um aparato feito preventivamente para acolher essas famílias com alimentação pronta, colchão, material de higiene pessoal, todo o abrigamento necessário para que essa pessoa fique em segurança durante as chuvas. Rapidamente, só falando do contato em caso de emergência? A Defesa Civil funciona 24 horas com o número 199, em parceria com a Guarda Municipal, que recebe essas ocorrências e encaminha para as viaturas da Defesa Civil que estão na cidade. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Gilvan, é bom ficar atento, né? Com certeza, Vinícius. Muito obrigado aí pelas suas informações, viu?